Neste mês, a Lei Maria da Penha está completando 18 anos, sendo denominado como Agosto Lilás, que é o mês de proteção à mulher. E é durante todo o mês de agosto que a Polícia Militar estará realizando um trabalho intensivo no combate à violência contra a mulher, inclusive apoiando e trabalhando em conjunto com outros órgãos. Além disso, também foi lançada a Operação Chamar, que estará também intensificando o policiamento para trazer mais segurança à mulher. Em alusão a esta iniciativa, a Polícia Militar do Paraná deria uma operação nacional, denominada como Operação Chamar, que tem como foco a proteção e o combate à violência doméstica e familiar e ao feminicídio. A Operação Chamar foi lançada ontem e está sendo realizada pela Polícia Militar em todo o Brasil, através do policiamento preventivo e do acompanhamento inloco e continuado das vítimas de violência. A Polícia Militar visa também a intensificação da divulgação destas ações, como forma de incentivar a denúncia e mostrar às mulheres que possuem um amparo e apoio. Essa operação corrobora com o programa Mulher Segura, que foi idealizado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, como forma de acompanhar continuamente mulheres vítimas de violência e, assim, evitando novos acontecimentos. Diante disso, durante todo o mês de agosto serão feitas ações integradas para o combate e a prevenção da violência doméstica. E o dia 7 de agosto foi escolhido como o dia D da Operação Chamar. Nesta data, todas as unidades realizarão ações preventivas no âmbito da operação. E as ações realizadas pela Polícia Militar podem ser intensificadas com a sua ajuda. Por isso, denuncie e ajude mulheres vítimas de violência a terem sua proteção e apoio garantidos.